A gente tem a fala aí do prefeito de Jaguaraçu, coloca ele pra falar pra gente. Estamos com toda a equipe de defesa civil mobilizada, funcionários públicos, todos empenhados pra estar resolvendo, né, ajudando as pessoas aqui atingidas. Tivemos uma chuva como nunca houve aqui em Jaguaraçu. As marcas que foram atingidas aqui pelas casas que foram atingidas, a altura que o rio chegou, a gente nunca tinha visto isso antes. Então, atingiu muitas pessoas, muita gente desabrigada, muitas estradas interrompidas, zona rural foi muito comprometida com a chuva. Temos pessoas ainda ilhadas, que a gente não conseguiu chegar até elas pra ver a real situação. Mas estamos fazendo isso, trabalhando desde a virada da noite e tentando fazer esses acessos, chegar até as pessoas, tentar reestabelecer as coisas básicas, igual o abastecimento de água que foi comprometido, né, na noite ficou sem energia, sem sinal de telefone, internet. Então, tem bastante coisa. No momento que a gente fala que toda ajuda é bem-vinda, Jaguaraçu precisa do apoio de todos aí, para que a gente possa restabelecer e voltar à normalidade da vida, né. Nosso abraço ao prefeito de Jaguaraçu, aos munícipes, né, que sempre estão aí nos dando essa audiência espetacular do Balanço Geral, que tem aqui no leste e nordeste de Minas, né, e nesse instante a gente se condói, né, e estamos à disposição aqui, com a lente e com o microfone da TV Leste pra dar voz e vez, né, pra cobrar dias melhores por nossa população. Mandar um abraço especial aqui, já nesse primeiro bloco, meu amigo Deodoro, a gente chama ele Deodoro da Vale, né, Deodoro que morou muito tempo nos Estados Unidos, ele manda mensagem pra mim, aí me chama o Chocolate, aí, Chocolate. Lá nos Estados Unidos a gente não vê essas coisas assim, é, temos muito problema de infraestrutura, né, Deodoro? É, tem coisa que é do passado, a gente não evolui, aí vem as chuvas, acontecem problemas e mais problemas. Obrigado pela audiência aí, ele e Dona Bete, um beijo no coração dele.